Você me faz sentir como se novasse mais lugar melhor Num mundo além do seu olhar Em cima de mim, tudo se resolve assim E o que sai da sua boca é bom que eu ouvi Menos as dúvidas Tentando jogar sua rede pra me separar do mar Conheço os sinais, sinto que você tenta me censurar Desse quarto pra fora Não quero começo nem fim Me deixa na melhor parte porque vou criar isso Pra ter que podar mais tarde o que você quer de mim Já te dou a melhor parte, o prazer pode confundir Eu sempre amarei vantagem Oh, oh Vantagem Oi gente, eu sou a Sabrina Lopes e eu vim te convidar pra deixar o seu comentário sobre o que você achou dessa música autoral Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade que tá vindo muita música autoral aí E aí E aí